Um minuto com Angélica Lins. O que é um minuto com Angélica Lins? Não tenho a menor ideia. Melhor saber dela. Olá, Angélica Lins, com o maior prazer. E vim hoje aqui falar um pouco do meu novo projeto, um minuto com Angélica Lins. E a intenção desse projeto é justamente mostrar a cultura, a diversidade, os elementos que são representados pela nossa cultura popoar, como o frevo, o caboclinho, a ciranda, o maracatu, o afro. Então, nesse projeto, a intenção é justamente rodar o mundo afora. Legenda Adriana Zanotto